Bum, pa, pa, bum, pa, bum, pa, pa. Você lembra quando a gente jogava casual? Não, mano, tem que pegar a Ther Might, mano. Tem que pegar a Ther Might ou caralho? Pega qualquer merda nessa bosta aí, pau no cu de surro, velho. Já era, que se foda. Falar o que, mano? Um cara que pega a mira, destrói o bagulho em cima e fica embaixo, matando o drone na 12, velho. Vou jogar o quê, mano? Joga de qualquer jeito aí, velho. Isso aí, velho, você foda. Meu Deus do céu. Não vou fazer votação pra ver se quer que eu continue ou não, galera. Eu jogo o jogo que eu quero. Se vocês não estão afim, é só vocês procurarem um canal que está jogando o que vocês querem. É nóis. Ó, se alguém puder é Edmund aí. Quem que tá com… Que é o Danilo? Danilo, dá um diminuído daí, pai. O seu drone achou uma bomba. Vou matar todo mundo nessa porra. Quem matar cinco… Quem matar cinco ganha um nude meu, hein, mano. Na moral, hein. Matou cinco é nude, hein. Matou cinco é nude, né. Vitinho bom, escreve que eu jogava o quê? Ô, Nova, que a gente jogava quantas horas de Rainbow naquela época? Porque a gente jogava bem pra caralho, mano. Começava uma hora da tarde e parava sete horas. No mínimo, quando não virava, né. Ah, mas era tipo umas dez, onze horas. A gente só jogava isso, né. Praticamente só isso. É, umas dez, onze horas. Todo dia. Segunda, sexta. Cara, fecharam aqui, não tem ninguém, mano. Ah, esse Hiro tá me tirando, mano. Ah, ele tá jogando com o Leep. Ah, ele não morre, não morre, não morre. Ah, haha. Bora. Planta aí. Vou na pistola, velho. Vou na pistola. Ajudou. Cadê? Cadê o Vigo? Ah, matou ali, mano. Tá no corredor ali, galera, onde eu morri. Corredor ali, onde eu morri, mano. Pode ver, verdade, pô. Cuidado com o K, porque é Novak. Só cuidaram com o K. Ô, Novak, vai lá pra trás. Tá lá atrás, mano. Tá lá atrás, velho. Tá lá atrás, mano. Ô, dá pra quebrar a câmera aí, Novak, por favor? É, eu fui emprestar atenção. Corre, papai. Corre, papai. O cara fez dropshot pra quê? O cara tava de costas, mano. Nem precisava. Ô, Bivitinho, você já... Você conheceu na época que eu jogava lá na Twitch, mano? Ou você só via os vídeos mesmo? Twitch? Twitch não, Azubo, perdão, perdão. Verdade, Azubo. Vou jogar com essa merda aqui, nunca joguei, mano. É, vou jogar com essa aqui. Eu não tenho nem mira, mas dá pra comprar mira aqui na hora do jogo, não, né? Não. Não, o personagem é a mira e ele não tem mira. Tipo, o quê? Cala a boca, mano. Nossa, que piada mais bosta, Novak. Vai se foder, mano. Não, não foi piada. Não, não, não. O arame farbado foi preparado. O cabelo. Vem cá, vem cá. Vamos jogar bolinha, vamos jogar bolinha. Ô, filha da puta! Ai, vai jogar bolinha? Vem cá, joga bolinha. Ah, você correu, né? Correu, né, cachorra? Vem cá, joga bolinha na tua cara, ô filho de rapariga. Desgraçado, mano. Pula. Ai, corre, nego. Tá vivo, pulou. Ô, Novak, vem cá, vou fazer um buraco aqui pra você, ó. Peraí, deixa eu fazer mais buraco aí. Quer que eu abro com a biribinha? Não é melhor? É, se tiver biriba, faz, né, porra? Porra, mano. Cê é foda, hein? Tem mais gente, tem mais gente. Boa! Cê daí, Danilão, tô jogando pra caralho, moleque, piranha. Vou comandar a porra toda aqui. Ai, bicho, tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo. Verdade, vou jogar de Capitão na próxima com o campo, mano. Ai, tá pegando fogo. Tá pegando. Ai, caralho. Sai dele, Danilão. Tenta aí, querido. Ai, caralho, eu tô perdido na fumaça. Porra, nem usei a mira, mano. Que bosta. Sapadinho. Periquitinho. Assassino. Ixi. Esse cara tava assalador, velho. Calha aí. Aqui, Rambo, já era. Claymore, granada tá. Puz, ele não tem mais granada, mano. Que merda, hein? M249 do Batergrado. Ô, cês perderam? Cês perderam? Não, na verdade, o novo aqui perdeu ontem. Eu bati de frente com o carro lá no background de novo aqui. O carro explodiu, mano. Morri e matei o cara, viado. Ah, depois cês ficam jogando lá com o Geren, né? Caralho, mano. Mano, foi muito foda, velho. Na moral, mano. Cês ficam até que hora jogando? Ah, eu acho que eu fiquei até umas duas aí. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Escalo, esse jogo é muito bugado, né? De que jogo? Batergrados? É? É, eu já não dirijo, mano. Eu não gosto de dirigir. Escalo sai voando. Não, é isso que eles arrumam todo um pet, né, mano? Ah, é. Olha, o Daniloão tá aqui com nós ou ele tá morto, mano? Ele tá aqui. Ah, tá. É que você tá falando pra caralho, mano? É o Hero, mano. Galera, depois eu vou ler todo mundo que tá mandando Ludes aí pra mim, viu? Muito obrigado aí todo mundo que estiver mandando Ludes. Tamo junto, hein? Ludes? É, pode mandar Ludes também, mano. Já, já eu já leio aí. Onde que tá, galera? Alguém sabe? Ah, tá ali. Quem quiser ajudar o canal mandando Ludes aí, tamo junto, hein? Eu acho que essa semana vai sair um bagulho top pro canal, mano. Vocês acharam a bomba. Deixa eu passar, velho. Botou fogo. Deixa eu passar, deixa eu passar. Eu deitei um de novo aqui. Ai, caralho. Morri. Tem que entrar sim, vida louca mesmo, mano. Que se for, se é pra jogar vida louca, eu jogo a vida louca, mano. Vai lá, Danilão. Sou mais você. Vou deixar na sua câmera, moleque. Brilha, hein? Faz seu nome, hein, Danilo. Caralho, brilha. Olha lá, Danilo vai subir nas escadas. Ele dá aquela agachadinha marota. Tá mirando no vaso. Ah, ele tá achando que tem alguém ali em cima. E ele tá meio perdido. Tá só um pouco perdido. E agora ele tá abrindo pro meio do... E agora ele vai entrar na janela ali na porta. Ele mirou na porta. Vai jogar uma granada bem bosta. Jogou a pior granada que já poderia ter jogado. Danilo pegou. Tá mirando ali. Vai jogar outra granada bem bosta. Jogou a segunda granada bem bosta. Eu vou dar a calma pro Danilo. Danilo, vai ali na parede. Pézinho esquerdo ali, ó, no buraco. Tá lagando, tá lagando, ó. Direita no buraco. No buraco, velho. Não, tudo bem, vai. Deixa lá o Danilo jogar. Esse moleque brilha muito. Brilha muito. Joga demais. Isso aí mesmo. Boa, moleque. Tá tirando o sangue dele. Começou a menstruar pelo pezinho. Danilo deitou pra pegar o pezinho dele. E agora ele vai fazer o quê? Vai matar? E Danilo matou! E morrer! Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Perdeu, ganhou! Ai, caralho, velho. Aonde que ele tava? Você viu? Nem viu, né, mano? Não. Aí, esse bot seu tá uma porra, viu, Vinci? Esse bot tá uma porra, né? Não trabalha mais não, cara. Algum sim, Vitinho. X1, hein? Será que o Sherlock Drones vai matar? Ou será que o Sherlock Drones vai morrer? Matou! Que mal... Que maluia! Ô, ô, Pedro Amaral, Sabe por que que não tá funcionando, cara? Porque tu tá mandando pra mim, mano. A mensagem tem que ser pro bot, velho. Bot V Games o nome do bot. Não pra mim. Vocês tão mandando pro... Pro bagulho errado, galera. Vocês tão mandando pro... Pro canal V Games. O canal V Games não é mais o bot, mano. O bot é o bot V Games. Bora aí, galera. Só mais uma. Tudo da alegria? Só mais uma saideira aí e a gente vai pro... Tchau, tchau. Obrigado.